No jogo caça-silábico, as crianças vão estar atentas às sílabas e precisa ser mais rápido a formar a palavra que será sorteada aqui nesse montinho, tá? São poucas palavras, é um jogo rápido, mas precisa de muita atenção e habilidade para reconhecer essas sílabas. Então, quando você for agrupar os seus alunos, pense que essas habilidades precisam estar próximas, né? Elas têm que ter um nível muito próximo de conhecimento para que haja realmente uma disputa, porque senão, se você colocar aqui uma criança de nível silábico, sem valor, pode ser muito mais difícil o tempo de reflexão, tá? E para uma criança que está no nível silábico alfabético, por exemplo, vai ser bem mais fácil e ela vai ter mais sucesso no jogo, né? E sempre vai ser o vencedor. Isso não é interessante, pode desmotivar o outro participante. Então, é preciso bastante cuidado nesse sentido na hora de escolher quem vai jogar. Agora, se for você e o teu aluno no atendimento particular, aí você pode fazer com que ele tenha um pouco mais de sorte para que ele possa refletir sobre essas palavras ou não. Pode disputar de igual para igual se for no nível alfabético. Vamos lá? Então, eu vou sortear aqui, ó, e quando eu vou virar, os dois ao mesmo tempo vão procurar essas sílabas, tá? Os dois participantes. Um, dois, três, já! Marquei! Ó, aí confere. Coro, coro, já. Marcou certinho, ó, ali faltou um pouco, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou acumular essa carta, vou ficar com ela aqui do lado para contar quantas eu vou conseguir marcar durante o jogo. Mais uma vez? Camaleu! 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 Marquei! Vamos lá! Camaleu! Fiquei! Mais um, mais um. Preguiça! Marquei! Marquei! Marcou? Então, essa é a sua. Vamos lá. Galinha! Galinha! Marquei! Oh, é! Tá, esse seu também. Ai, peraí, eu vou misturar. Porque eu já veio antes. 01,ee, 1, 2, 3, já. Saiu a mesma. Marquei. Mais uma. 1, 2, 3, já. Tucano. Marquei. Sua. Ah, e essa agora acho que vai para o desempate, né? Uhum. Vai. É, já. Borboleta. Ah, o que eu não estou achando? Achei. Ó, borboleta. Achei. Podemos empatar ainda, hein? 1, 2, 3, e já. Joaninha. Ai. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ver. Eu ouço. Ah, não. Jo, aninha. Empatou. Ai, a gente pode fazer o quê? Pode fazer aqui, ó. Tentar achar uma palavra diferente do que tem no jogo para tirar o melhor. Tá? Aquele que encontrar uma palavra primeiro, aí vence o jogo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, já. Achei. Gato. Ela também. Boca. Agora tem que ser uma palavra com 3 letras. Será que dá? Vai, vamos lá. As duas achou ao mesmo tempo. Outra palavra. Já. Achei. Mata. Mata. Aqui, ó. Mata. Conseguei. Talvez. Certo? É isso. Caso você não queira criar outras palavras usando as sílabas do jogo, tira uma cartinha aqui, ó. Tá? Para não ficar caindo sempre... Como fala? Para não cair empate, tá? Assim você consegue controlar melhor essa questão de empate. Agora, se for jogar com todas elas, pode ser que isso aconteça. E aí, essa é uma maneira de desempatar ou tirar o melhor de 3. Aí, joga com as 8 cartas, faz 3 vezes e vê quem conseguiu preencher e ficar com a maior quantidade de cartas até o final do jogo nesse melhor de 3. Certo? Esse é o caça silábico. Na próxima aula, a gente vai ver outro jogo.